Aê, modelão zero dezenove, só não vou com essas gravidas. O dia de reza de novo, mortais. É, modelão zero dezenove, tá? Era o poder? Eu tô com um parlamentar嗎? Eles foram exceeds ou menos. Livrandion对 sık时骚 Eu não sou magril ou vuodra. Eu nem amarro no pique, eu faço mal. Naquele clínico advergazgarmo e joie flacuica, ela já muda pau, já muda pau, já muda pau, já muda pau, O Cia vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Ou na onda do lança A gente é nova, tá? O Chiria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão